As festas de final de ano atraem muitas pessoas para o litoral do Piauí. Por isso, essa demanda de muito serviço, entre eles o de abastecimento de energia elétrica. Um plano operacional de manutenção de qualidade do abastecimento de energia foi apresentado a gestores do litoral na tarde de ontem. O litoral do Piauí é destino certo de muitas pessoas, especialmente nas festas de fim de ano. Frente a essa demanda de serviços por energia elétrica de qualidade, uma reunião entre técnicos da Equatorial Piauí e gestores da região foi realizada na tarde de quinta-feira no auditório do SEBRAE, no bairro Nova Parnaíba, diante de ações estratégicas para um movimentado período de fim de ano. As atividades de investimentos, manutenção e inspeções já vinham sendo realizadas. Para esse final de ano, nós investimos aqui mais de 2 milhões de reais na região litorânea. Esse investimento veio para melhorar, fazer um reforço na nossa rede, modernizar as nossas subestações e também construir novas redes, fazer substituição de cabos e transformadores. Então, esse investimento foi direcionado ao investimento, à expansão mesmo da rede. Além da expansão da rede, nós estamos executando um plano de ação, voltado basicamente à manutenção da nossa rede, que tem como objetivo garantir uma maior confiabilidade do sistema durante esse período de festividades, que a gente sabe que aumenta o fluxo de pessoas e, consequentemente, o consumo de energia. O plano operacional fim de ano tem por finalidade o dispor de ações para garantir o fornecimento de energia durante a virada de ano nos municípios de Parnaíba, Luiz Correia, Ilha Grande e Cajueiro da Praia, por serem cidades muito movimentadas neste período. Para o tanto, a reunião serviu para acolher demandas e apresentar soluções. O comitê que foi formado há um ano atrás, esse comitê tem como objetivo fomentar o desenvolvimento do turismo nessa região e a Equatorial, como parceira, como prestadora de serviços de fornecimento de energia, veio para trazer todo esse investimento. A gente conseguiu trazer um resultado imenso, porque a gente está direcionando o nosso investimento para o melhor ponto. Como a gente entende que as secretarias de turismo possuem o conhecimento de onde vai estar sendo essa expansão e a exploração do turismo local, então a gente consegue direcionar o nosso investimento e assim maximizar o resultado. A gente vai conseguir atender a população da melhor maneira possível. Garantir a continuidade do fornecimento de energia elétrica com segurança e qualidade é o objetivo do Plano Operacional Fim de Ano, que contempla as festividades de Natal e Ano Novo, em especial nas áreas de eventos do litoral do Piauí. A gente vai conseguir atender a população da área de energia elétrica com segurança e qualidade de energia elétrica. A gente vai conseguir atender a energia elétrica com segurança e qualidade de energia elétrica.